Sabe que eu tento dar outro instrumento pra eles tocarem? Porque eu não sei se todo mundo tem nível 5 de baixo, por exemplo Tem, todo mundo tem pelo menos nível 5 Boa, Allison 8 da manhã Mais um pouquinho só Opa, rolou um coraçãozinho entre o Terry e a Hilary aqui, hein? Toma cuidado O Joker tá ali na bateria, mas ele tá de olho, eu tô vendo 8 e meia, será que já dá pra levar lá pro tal do metrô? Ó, decidi levar pra essa estação aqui que é perto do parque Perto da escola, que eu imagino que seja a estação mais lotada aqui da cidade E não dá pra ver lá embaixo não, né? Queria poder, mas pelo jeito não Já aumentei as necessidades de todo mundo Igual eu fiz ontem Tô cancelando o que todo mundo tá fazendo pra vir aqui Se vocês virem alguns que não estão inteiros aqui É porque não deu tempo, mas vai ficar, tá? Que eu tirei o pause por muito pouquinho tempo Mas de todo mundo vai ficar Minha última tentativa por hoje Se não, vamos pro básico de contar os pontinhos Vou esperar tipo duas horas Vou esperar tipo duas horas Não vou lá nada Todo mundo vindo Nossa, já ganhou milão Nossa, aquela loucura pra quem vê quem entra primeiro Tá todo mundo com o desejo Ou com o mandamento Vai lá Estão entrando, estão entrando Devagarmente Bob, perdeu? Ah, bom, não perdeu não André, André perdeu Vai lá, André Ih, não Gente, de novo Duvido que alguém esqueça de pagar a conta mais do que eu Ô criatura Vou ter que ficar esperando Ai, gente, tá entrando Ai, que bom, tá dando certo Olha lá, esse dinheirinho das gorjetas Eu tenho que ficar aqui esperando o cobrador pra deletar ele Ai, gente, que bom, tá dando certo Vamos poder Deixa eu ver se mais alguém tem o desejo Que eu não quero ser Ó, o Theo, aquela hora rolou amor mesmo Ele quer até ficar amigo da Hillary Sei que vocês vão falar Pelo amor de Deus, não Porque ela tem dono Olha, gente Tão ficando rico Acho que de repente ontem eu coloquei eles muito em cima um do outro Olha, o dinheiro não para de entrar E o cobrador tem coragem de vir aqui pra tentar pegar nossas coisas A hora que ele vê a nossa casa ele vai pensar Aquele bando de mão de vaca Olha o tanto de dinheiro que esse povo tem e não paga a conta Será que eu dou um limite? Tipo, eles ficam só até as 5 da tarde? Até as 3 da tarde? Ai, eu não vou conseguir dar conta de garantir o desejo de todo mundo É bom, alguns nem estão pedindo, né? Em compensação, quem está pedindo Eu acabo de garantir, ele já realiza Eu já começo a garantir de novo Meu senhor Nós não terminamos nunca esse ciclo Alguns não estão preocupados com a grana Cadê o homem? Cadê ele? Ele entrou e eu não... Entra bem de mansinho pra me pegar de calça curta, né? Espertinho Cadê esse peixado? Tá aqui Jason Baird Tchau Desculpa aí Não é que eu não queira pagar É só uma questão de lapso de memória Galerinha tocando Não tem como descer mesmo E vocês me falaram Principalmente a Fabiana E mais alguém Que A minha mordoma, Samonga Foi embora porque eu não bati papinho com ela Fala sério essa mulher Fiquei lá cantando pra ela Deixei ela ficar sentada No sofá assistindo os meus Sims Tocarem E ela vai embora Essa palhaça Agora Eu não sei Quem tá ganhando o que Meu medo é cancelar eles E o jogo não me dá Uma mensagem separada Pra cada Sim, né? Será que eu deixo até Eles tocarem indefinidamente? Eu sei que o dinheiro tá entrando Eu tô vendo Mas não é disso que eu faço questão, né? Eu mais me preocupo mesmo É se eu for saber individualmente Quem tá ganhando isso Será que eu paro, gente? Não sei Olha, olha só Todo mundo alcançando as suas metas Todo mundo com um buraquinho Opa! Kasumi saiu Pera aí Ela ganhou Ai, gente, vai dar certo Ela ganhou 1290 Kasumi Ai, eu vou ter que anotar E ela foi roubada O cara pegou 45 dólares dela Desses 1290 Olha aqui Ai, tadinha Roubada Já viram, né? Pode ir pra casa, filha Eu não vou mandar de novo, tá? Ela vai pegar o meu troco Pra ir pra casa Detalhe, né? Acho que a Kasumi Não levou muita sorte Mas lembrando A Kasumi está Imune Então, tranquilo Tá indo com a sua cara Amassada pra casa Opa! Foi tocar um pianinho Tecladinho Cara, acho que eu vou ter que Dividir esse episódio Em dois Ou melhor Esse capítulo Em dois episódios Não, esse episódio Em dois vídeos Vamos colocar assim Opa! Boa, Rebeca! Gente, você fica zilionário Fazendo isso Opa! Joker saiu Saiu Também está imune Joker Vamos ver Também foi roubado Tadinho E ele está todo mundo Humilhado Por causa do cara De novo Mil oitocentos E quarenta e seis Joker Pode ir pra casa, filha Eu acho que eu vou parar Todo mundo junto, né? Tipo, às sete da noite Porque senão Sei lá Fica injusto Vocês não acham? Não sei Será que se eu parar Dá algum problema? Para de contar? Então vamos lá, gente Ai, estou com medo Sério mesmo De novo ele quer Ficar amigo de alguém Estou com medo De não aparecer Mas... Ih, perdeu a amizade Da Hiller A Alison quer ficar Amiga do Theo O Theo quer ficar Amigo da Alison O que rolou? Ah, é por causa Dessa porcaria, cara Parei, gente Que medo Ai, deu certo Deu certo Apesar de... Ai, vamos esperar Todo mundo sair O Theo Já vi ali Dois mil quinhentos E pouco Dois mil quinhentos E trinta e sete Uau, Theo Mil setecentos E pouco Como assim? A Alison já se empolgou Já vai começar A tocar de novo Tá, todo mundo saiu? Ai, que bom Que está dando certo Lucas Dois mil e vinte e quatro André Que estava imune Dois mil e trezentos e cinquenta e quatro Bob Dois mil e setenta e nove Rebeca Dois mil e trezentos e quarenta e um Michel Que estava imune Que estava imune Mil novecentos e setenta e seis Hillary Gente, olha o tipo da Hillary Três mil e quarenta Alison Que já está No muro do desafio Com esse mil seiscentos e cinquenta e oito O que aconteceu, Alison Sofia Por isso que ela já veio aqui E o Joker Aqueles mil Tá todo mundo aqui? Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito, nove, dez Sim Muro do desafio Entre Alison E Lucas Alison e Lucas Olha o estilo Dos dois Falei que o Lucas vai dançar Com todo mundo Que ele encontrar pela frente Detalhe Alison e Lucas Tipo Era o casalzinho Que vocês Que vocês não Que o jogo queria Ai, tadinha Ela até perdeu a amizade dele Que dó Por causa dessa porcaria Desse homem E é isso aí Galera Meu Deus Que sofrimento Este episódio Mas fiquei feliz Com essa maneira De dar uma variada De repente No próximo A gente faz Por pontos De habilidade Também Mas, né Tivemos algo Que inovou E que mostra Um pouquinho mais Também Dessa Uau Que mostra Também um pouquinho mais Dessa expansão Que é Caindo na noite Tudo que a gente Tem feito aqui Praticamente Vem de caindo na noite Os vários instrumentos Tocar para ganhar gorjetas Celebridades Ok Então, praticamente Essa é a minha série De caindo na noite E é isso aí A gente vai Ficando por aqui Muro do desafino Alisson E Lucas E a gente se vê Em breve Galera Abraço Tchau 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 Tchau